E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de hoje, mais um vídeo de Eggwise. Galera, a gente tá aqui com o At Hero. E aí galera? Não, At Hero não. Pita Malak. Pita Malak. Eu sei lá como se pronuncia o nome dele. É Pita. Só uma menina, né? Chamada de Pita. É o que, At? É o menino esse aqui, né? Ou é o homem? Tem o nome de menina, mas é homem. Por quê? É o que? É Pita. Pita. Pita é o nome de menina. Pita é o nome de menina. A Pita tá vindo. O Pita tá vindo. O Pita. O Pita. Não faz o menor sentido. O Pita é o menor sentido, eu acho. Não faz não. A Pita. A Pita tá vindo. A Pita. E galera, a gente tá aqui com a Skins de Jogos Vorazes. Tô aqui com a Katniss Everettin. Tô preso aqui, já tem. Everettin. Não sei nem como se pronuncia o nome dela. Mas galera, se você gostar do vídeo, deixa aquele like e vamos lá pra partida. Vamos lá. Começou a partida, galera. Vamos lá. Eu tô pegando aqui os iron já quase não tem. Ó, já, já. Eu tô procurando os iron ainda. Tá aí, é? Achei, achei. Ah, não, mas eu atravessei. Eu dei a volta nele tudo e não achei isso aí. Não, eu fico indo aqui. Eu vou, eu vou, eu vou fazer o trabalho do Edu aqui, já que ele não tá com o nosso. Vá, faça aí, vá. A gente tá aprendendo com a gente espiritualmente, galera. Peraí, deixa eu ver aqui em cima o que tem. Aqui tem um diamante. Beleza, é nóis. Ó. Vai logo como é que eu vou fazendo aqui o bloco. Ó, depois eu vou te ensinar um, cadê? Deixa eu ver se dá. Vou te ensinar um bugzinho desse mapa aqui. Um bug do mapa? Aham. O quê? Só os inteligentes manja. Eita, então... Como é que tá? Não, por isso, porque eu sou inteligente, pô. Ah, tá. Ô. Faz sentido, né? Não faz? Não. Faz sim, pô. Faltou o bloco. Faltou o bloco. Peraí, 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 peraí. Vou pegar tudinho. É, os blocos... É, vive, vive. Aí, boa. Pega o combi aqui, porque eu tô morrendo já de fome. Chegando, chega no meio já. Eu quero pegar o diamante pra correr. Porque faz todo sentido. Não, pra pegar o diamante e voltar pra base. Ah, sim. Pega aí. Pra correr porque dá speed, sabe, o diamante. Aham. Pegue o diamante. Ih, caramba. Pega o fome também, pega o ouro também. Peguei, peguei. Aí, eu peguei cinco diamantes. Vou ter que sair daqui. Fica aí, pô. Oxe. Sair aqui. Net. A regra da vida, gente. A ganância não faz perder. Ah, parceiro. Oxe. Fica aí, até o cara vir. Ó, quando alguém for aí, eu... Ó, tem um cara na ilha da gente, gente. Pelo lado, pelo lado, pelo lado, pelo lado. É sério, sério? Vai terminar assim, vai nessa direção. Vai nessa direção. Vai, vai. Ai, meu Deus. Não vem, não. Não vem, não. Jotinha, protege, protege o ovo, protege o ovo, protege o ovo. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei, caramba, mano. Peri quatro carnes. Agora a gente tem que pegar as coisas, né, gente? O cara tá vindo aqui agora. Bota, a gente tem que proteger, tem que proteger. Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, bota. Eu vou pegar as coisas, eu tô morrendo de fome aqui. Ai, caraca. Eu vou pegar maçã. Tem que fazer o pibre nesse iron aqui, mano. Eu tenho que pegar... Meu Deus, eu não sei o que eu faço, gente. Eu vim aqui, tô sem nada, gente. Se mata, gente. Os caras tão vindo no ovo novo. Tô vendo, tô vendo. Sai, sai, sai. Dá uma mãozada, gente. Matei, 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 matei. Eu preciso pegar a arma, não é? Deixa eu me dar comida. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, eu vou te ensinar agora, ó. Vem cá. Peraí, o quê? Tu ia fazer o... Ah, os caras tão vindo. Tá vindo, é? Aham. Cadê? Eles tão vindo não, eles tão vindo não. Vai, vai, eu vou pegar a comida aqui. Tá vindo não, pô. Daqui a pouco eles vêm. Ó, se liga que tem a ilha vermelha. Caraca, eu tenho que pegar diamante. Ô, mano, sai daqui, cara. Oxi. Manda o teu pra ele, manda ele parar de vir. Vamos mandar ele aqui, ô. Para de vir, por favor. Vou xingar a mãe dele aqui, que ele vai parar de vir. Não, não, ô. Coitado, hein. Mas ele é inglês, você vai entender não. Ah, é verdade. Então pode xingar. Não, foda-me. Mano, se vem, ele vem. Tem um cara que o garoto está ali da gente. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Mas não, 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 não. Quase ele quebrou com a mão, meu irmão. Peraí, 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 peraí. Ó, eu tenho que botar o besito nesse copo. Não, vai botar, vai botar. Já sei, eu vou quebrar o dele. Sim, sim, eu ia fazer isso agora. Libera o ar aqui, Ash. Vem, está bem, já tinha. Ok. Eu vou pegar mais iron. Ele não para, ele não para, pessoal. Meu Deus. Peraí, eu estou indo aí. Eu vou lá, eu vou lá. Segura aí mais um segundo, Ash. Vai. Eu peguei picareta. Eu só vou pegar a maçã dourada. Bora, filhão. Maçã dourada. Carapé. Ash quebrou o meu ovo, não, Ash. Não, não quebrou não, pô. Relaxa, hein. Ash, purple. A gente é purple. Não, não é purple, não. A gente é rosa, caraca. O cara não sabe nem o que é, meu irmão. Eu estou em large. Vai, estou esperando aqui. Estou com um diamante na mão, que dá sorte. É claro. Vou comprar comida aqui para mim, que eu estou morrendo. Ih, ih. Ah, o cara me jogou fora. Ah, os caras me jogaram no vooide. Vai, 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 pega. Ah, não, Ash. Eu tenho, né, Jotinha? Bora ver, hein. Eu tenho um diamante limitado. Não sabe nem correr. Perta W aí, pô. Eu estava correndo, não precisava correr, não. Ó, vem só, vem só. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. O que, rápido? Aqui, pão. Estou aqui. Estou comprando aqui, parceiro. Genial! Ô, gostou? Sou um mito, né? Ah, aqui no ovo, ovo, ovo. O cara está quebrando, o nosso cara de novo, o cara não para, mano. O cara não para. Eu vou lá agora, pô. Vou lá, eu fiquei puto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai trabalho. Vai meu trabalho lá, Ash. Vou fazer, eu vou fazer. Porque se der pena de tu, a gente vai morrer. Ó, eu comprei aqui para a careta, eu vou lá, tudidão. Tem que quebrar e falar com ele, né? É. Vim até com os parados de madeira aqui. Eu vou quebrar aqui. Vem cá, village. Sai daqui, sai, sai, sai daqui. Ok. Ô, é genial você tem o azul vidro, hein? Muito bom, né? Desculpe sozinho. Eu nunca pensei nisso. Matei um já. Cadê o outro? O outro está aqui dentro de casa dele, ó. Vou matar também. Vai, vai. Eu vou quebrar o ovo. Onde já quebrou? Já quebrei, já, pô. Eita, pega! Ele está com proteção. Ah, lá, 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 lá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou ver como eu... Matei! Matei, matei, matei. Boa, Erico. Vamos voltar para a ilha agora. Eita, esse tipo para o meu. Eu vou lá no meio, hein. Dar um alô para a galera. Aí também tem ponto, Erico. Mas essa aqui é reta, pô. É melhor do que ficar... É melhor na base da gente, não? Porque já é a base da gente, não é melhor, não? Tá, porque o diamante tem aqui. Vou pegar tudinho. Pega, pega o olho aí. Pega o diamante também. Volta para o vaso para o par. Que loucuro. Cara, o ruim que o diamante fica lá em cima. Lá em cima de onde? Tem que subir a escada. Tem que ir lá no vila estático. Tem que subir a escada. Tem que ir no meio do... Na aluninha. Mas fácil no meio pegar o diamante. Ah, sim. Tô ligado na nossa base, né? Você é cinco segundos para estourar o diamante. Ó, eu tô com sete aqui. Vou pegar mais aluninhas. Pega, 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 pega. Eu vou upar aqui. Bora ver se alguém vai chegar aqui. Pronto, eu tô com cinco. Volta aí e a gente upa da gente. Vou pegar vinte logo aqui, né? Ah, não. Tem um cara chegando aqui, mano. Ele vai pegar o diamante do meu. Então é melhor eu sair daí, Erd. Ah, ele me viu. E aí, cara, beleza. Sai daí, Erd. Sai daí, Erd. Ai, meu Deus do céu. Sai daí, Erd. Vai morrer, Erd. Eu tô em cima da construção aqui. Ele vai me pegar lá. O que eu sei que eu vou fazer? Ele vai subir aqui, ó. Vai subir, é, cara? Vai subir, é? Eu sei o que eu vou fazer, Erd. Sabe? Espero que saiba mesmo, parceiro. Tem que ver que a base vermelha tá do lado da gente, né? Aham. Vamos lá. Cadê a... Não sei a rosa, beleza. Eu tô indo pra aí, tô indo pra aí. Tô indo vermelho. Quebrei o ovo deles. Quebrou? Quebrei, quebrei. Vai pra base, vai pra base, vai pra base, vai pra base, vai pra base. Voltei, 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 voltei. Esse cara deve tá tudo doido, Erd. Como esse fogo do céu, meu Deus do céu? Ó, beleza. Tem ouro aqui, cara, é ouro. Aqui embaixo. Vamos, Erd. Tem que ser... Tem que ser igual... Agir igual o Pitão. Erd já assistiu, né, Erd? Não. Pera aí, Erd. Nunca assistiu jogos por lá, Erd. Não, nunca assisti, não. Sabe quem que eu tô contando, Erd? Eu já assisti Hunger Games. Não, Erd. É a mesma coisa. Eu não sei nem... Eu não sei nem que tem meu... Eu não sei nem quem é esse que eu tô usando. Ô, Erd. Desculpa. Sabe quem é, não, Erd? Sei não. É a mulher que vira homem da série, pô. É? Sim, pô. É que nem na vida real. Opa. Mano, manda diamante. Entendi, cara. O cara é muito lindo. Manda diamante aí pra meu palo lá em cima, pô. Aqui, aqui. Tem quantos? Sete. Toma aí. Pô, os caras do vermelho devem estar tudo triste, mano. Eles vindo aqui, ó. Ah, não. Pera aí. É amarelo. Amarelinho. Ele vai vir aqui, ó. Ele é saudado, hein, Jotinha? Saudado. A skin dele dá medo, hein? Ele tá vindo mesmo, hein? Ele não tem medo, pessoal. Ele não tem medo, ó. Aí ele tá fazendo torre, hein? Erd. E agora, Erd? Ele vai subir aqui. Erd, Erd, Erd. Já sei, já sei. Fazer torre também, vai. Não, não, não. Deixa que eu compro. Ah, compra logo aí. Ah, ele saquei. Bom. Matem. Cara, nem pistou. Nossa, tu é estompa, né, Erd? Ô, que estompado. Tu viu? Eu dei dano nele, tu bateu nele, pô. É por isso que eu mato rápido, hein, Erd. Joga demais, hein? Esse é alguém que assiste já no game. Macei o crânio do boy, hein? Nossa, cara. A gente tá faltando um diamante, Jotinha. Valeu, é nóis. Peguei aqui em cima. Diamantei em cima, né? Aí, nível 2. Tem que quebrar o do amarelo, Erd. Bora? Não, não. Deixa eu vou lá na base dele. Tenta ficar fuar aí. Vá upando tudo aí. Fala o que você faz melhor. Eu viro pro YouTube. Não, não. Isso não sei o que é bom. Dei melhor, pô. Melhor que eu faço, né? O cara foi pra outra base, Erd. Como assim? O cara do amarelo não tá na base dele, tá ligado? Tá em outra base. Eu mato logo ele aí. Vou apontar na base dele. Tô com a espada de madeira desde o início da partida. Pior que ele não me viu. Erd, faz um fuar pra tu aí. Fica forte. Tô fazendo aqui, tô fazendo. Tô na base amarela. Oxi, não tem platão nenhuma. Oxi. O mapa de eles. Pronto? E tem quantos players? Só tem dois amarelos e um vermelho. Só falta o amarelo e o vermelho. Cadê? Deixa eu comprar aqui uma maçãzinha. Esse cara do amarelo deve estar todo triste. Tá mesmo. Ó. Eu vou nem ficar fuar, mano. Vou ficar cor aqui. Não, Erd. Não. Os caras tão ficando fortes do vermelho. Do vermelho? Vou ficar fuar. Os vermelhos tão no meio. Tá, pegou. Ih, pô. O vermelho tá fuar, pô. Eu falei. E tem o cara do amarelo indo pra lá, pra ir a deles. Caraca, eu tô vendo. Eu vou pegar ele por trás. Opa! Morreu um aí. Morreu do amarelo. Morreu? Morreu do amarelo. Falta um agora. Já vi já o do amarelo aqui. Ele tá de costa pra mim. Mata ele. Vai, vai, vai. Tô te vendo, tô te vendo. Nossa, só o dano que ele levou. Vou tá finindo esse vermelho aí com o baos, cara. Erd, não vai matar, Erd. Os caras tão fuar, não. Erd, que eu fuar, não, Erd. Erd, esperança tá em você. Ah, vai demorar muito pra ficar fuar, é um... E agora, Erd? O que a gente faz? Eu tô num lugar que não dá pra pular direito. Eu tô vendo tu aí em cima. Peraí, deixa eu pegar um... Eu só acho, cara. Dá pra ir, dá pra ir. Mas vai dar pra fazer o quê? Então eu vou sozinho, eu vou botar matar um. Tá um cara aí, é. Vou botar matar um. Mas tenta aí. Os caras tão fuaram mesmo, vou pra base, vou pra base, vou pra base. Vem, vem a gente ficar fuaram e mata eles, tudinho. Vamo, vamo, vamo. Nível 2 é muito ruim ainda, mô. Já sei o que eu posso fazer pra gente não morrer diretamente pra eles. Comprar maçã. Não, a flecha. Hum, tem isso também, né? Eu tenho um 5, me dá... Eu quero fazer a compante. Peraí, bora botar logo nível 3 aqui no negócio. Falta 10 só. Sim, mas eu vou até atacar com o mesmo momento, não? Vai lá no meio, pode não. Não, eu fico no meio, 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 fico no meio. Ah, beleza. É bom que a gente fica de olho, eles podem vir. 9 diamantes. 10, eu preciso mais 2. Preciso de 5. 11. São 2 que foram lá, né? 2 foram. É treta, boy. Eu acho que eles vão querer fazer maçã, hein? É. Pra ganhar de mim só assim também, né? Até vai ficar clique, boy. Qual a sua caída da ponte? Da ponte com 12 diamantes. Faltar um só, vai embora diamante, demora o da pega, mano. Eu vou fazer o arco. Aí, nível 3, boa. Aí, fiz o arco. Agora vou fazer as flechas, boa. Ed. Oi? Fica fora eles, eu vou ficar aqui de olho neles. Tô ficando. Só eu fora, eu consigo matar esses caras aí, ó. É. É o que? Duvida. Demais. Demais? Beleza, bora ver então, vai ser meu desafio. Duvida, Eric. Tu mata nem eu sozinho. É o que, menino? Eu tô um clique e tu morre, menino. Dá um clique aqui, né? Só assim, ó. Acabou, você já tinha. Ah, deve ser. É, vaporou. Tá isso aqui na ilha? É, eu tô. Ah, tá. Eu já tô com medo de uma coisa. O que? Eu sou tacombizinha. Ampo. Pô, Eric. Mas eles vão vir aqui não, pô. Não, mas eles vão matar. Se eles vier aqui, eu derrubo eles da ponte e acabou. Dez diamantes pra o pau-ovo. Pra o pau-ouro, ó. O ovo. O ovo é desse. O cara não pensou, pá. Tem dez diamantes aí, Eric? Tenho. Vai daqui pra o pau-ovo. Só que fazer o pau-ovo aí pra aqui, mô. Fazer obsidia. Pra ele ganhar a certeza, sabe? Pra ganhar a vitória absoluta, sabe? Uhum, sei. Oi, Eric. Ó, seguinte. Hum. Desafio pra você. Qual? Se você acertar, vai todo mundo desse vídeo aqui no teu canal e dá like no teu último vídeo. Beleza. Eu tenho que fazer o quê? Tenho que acertar uma pergunta minha. Hum. Qual o nome do cara que tu tá usando? A skin do cara que tu tá usando? Meu amigo, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, é pita-melarca, alguma coisa assim, né? Né? Galera, vai lá no meu canal, dá like e acertei, não foi? Acertei, não foi? Acertei. Galera, vai lá no canal do Ash, vai lá no meu canal, dá like pra acertei. Mentira, isso é um absurdo. Eu assisti, eu te enganei pra tu falar isso, sabia que tu ia falar isso. Eu vou dizer que eu não assisti pra ele falar isso e eu acertar o nome da minha menininha. Pô, a gente tá comendo esse cara, hein? A gente tá comendo esse cara, hein? A gente tá começando a sair da barra, assim. Tá, não. A gente tá doidinho olhando pro chão, ó. A gente tá fora. Tá, pê, eu tô com 45 diamantes, pô, vou comprar aqui. Tá fora? Vou, vou, vou fora. E aí, vou agora ou vou depois? Tu vai querer ir sozinho? Não, sozinho eu dou conta de dois, meu. Meu Deus do céu. É só comer a maçã, pô, acabou-se. É, se você morrer, acho que... O que eu ganho? Beleza, se você morrer, a galera não vai no seu canal não, ok? Não, então eu vou esperar tu, né, aqui, estados dois. Ó, eu tô fora, eu tô esperando você. É bom a gente ir pra botar a obzínia. Se a gente pegar o PP, a gente pode ganhar ainda. Que obzínia, moleque. Peraí, eu tenho 14 aqui ainda, eu vou... Vou upar o ouro aqui. Vou upar o ouro. Fazer peitoral pra mim. Bele. Peitoral. Ô, melhor estratégia do vidro, hein? Nunca pensei na minha vida que dá pra fazer isso. É muito bom, né? Caramba. Vai, a gente tem que pegar bastante ouro agora pra... Proteger o ovo. Bele. Ok, botar. Desses aqui, dá pra comprar uma obzínia. O que? Desses ovos. Ui, tem um cara fora aqui, que susto pra mim do cara. O cara vai começar a fazer ponto, o cara vai começar a fazer ponto. Uxi, ele quer morrer. Já tem medo desse arco aí. Peraí, peraí. Dá um tirão nele, dá um tirão nele. Ai. Eu tenho que subir um pouquinho. Peraí, pega ele daqui. Meu Deus do céu. Esse cara não tem amor da vida, não. Pronto, nunca mais ele vem. Ele tem também, tem também. Ele tem também, mas se a gente entrar nele, ele morre. Verdade. São dois. É, fica de olho aí, fica de olho aí. Eu vou terminar o full iron. Fica de olho, fica de olho aí. Olha o que a gente precisa fazer. Eu preciso ficar full iron e... É, a gente tá na ponta. Tô vendo aqui. Ele tá vindo os dois, pô. Meu Deus do céu. Isso vai dar pra você. Ele tá vindo, né? Tá. Vem logo. Ai, meu Deus. Ele trocau uma flecha em mim. Ai. Ó, eu tacar bem muito. Eu coloco tacar bem muito. Ele vai tacar pouca vida. A gente vai lá e mata um rapidão e depois mata outro. Então ele tem que avançar mais um pouquinho a ponta dele. Uhum. Deixa eu avançar um pouquinho mais a ponte. Fala o seguinte. Quando tu tá assinada, pega lá a diamante. Pega lá a diamante pra mim. Ó, lá no meio? Tu vai ter que trabalhar. Tu vai ter que trabalhar, ok? Ó, eu tenho no meio pra... Eu tenho que pegar a diamante pra mim. Não, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Em cima da base, pô. Ah, já tô aqui, já, no meio. Meu Deus, eu morrei. Poxa, tem um diamante aqui escondido, ó. Deixa eu não descer. Pega logo isso aí, Art. Sai daí, Art. Tô sozinho na base. O vermelho tá assinado aí. A gente pode ganhar isso aqui, Art. Tá fácil, Art. Será? Não, a gente vai ganhar, porra. Relaxa, hein. Meu Deus, Art. Eu não tô fire ainda, Art. Eu preciso de... Ó. Ele fazendo a ponta, eu já tinha. Tá, pega. Que repulsão. É, meu velho. Essa flecha é forte. Art. Vem pra base, Art. Vem pra base, Art. Faz espada pra mim, Art. O principal diamante. Meu Deus do céu. Eu tô com medo de eu fazer a ponta. Aqui, ele esteve a flecha de mim. Eu morri. Tá atrapalhando nele, vai. Ele tá mirando em mim, Jotinho. Ele tá mirando em mim. Vem, 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 vem. Eu vou atrapalhando nele. Quando eu acertar, você vai. É no de trás, Jotinho. Ok, eu tô vendo. O cara é todo feijinho. Acertei, vem, 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 vem. Vai, tu indo, por favor. Não me acerta, não me acerta, não me acerta. Ai, consegui. Boa. Boa, boa, boa. Seguinte. Você pega a espada de diamante pra mim e vai colocar a albizinha. Uhum. É uma batalha de um século, galera. É sempre, né? Egg Wars. Caramba, o que a gente faz? Mata. O cara começou a fazer ponte. Quase que eu matava um aqui. Eu pensei que eu ia matar naquela repulsão que tu deu. Pô, eu fui muito longe. Tu pegou já? O cara tá chegando, velho, aqui. Tá chegando, né? Eu tô pegando... Eu tô com vinte só... Ouro. É, mano, eu vou fazer uma flecha também. Caramba. Cadê a minha espada, Eric? Minha espada, Eric. Ah, ele tá aqui, tomou. Volta aqui, troca. O cara tá chegando, o cara tá chegando. Vai ter que brigar. Vamos ter que brigar. Deixa eu brigar comigo. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Já do pé no chão, pô. Ele no chão, onde? Cadê? Achei, achei. Aí. Ele chegando, ele chegando, ele chegando. Rapaz. Eric, prepara. Não vai agora, não. Nossa, a flecha pegou em mim. Tá com a maçã, Eric? Tô, 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 tô. Faz uma barreira, faz uma barreira. Ai. Pronto. Meu irmão, ele tá tendo muita flecha, eu vou comprar a flecha também. Eric, peguei. Nossa, quase que eu acertava a flecha nele. Oh, eles conectaram, conectaram a ponta. Conectaram, comentaram. Conectaram. Ok. Prepara que eles estão vindo. Tem que acertar, gente. Tem que acertar, mano. Doze flechas. Estou em me, né? Tô vendo, vocês estão em mim aqui. Não leva flecha, não. Fica fazendo zigue-zague. Acerta, Jotinha. Meu Deus do céu. Eu ouvo, Eric. Tá ali, pô. Como é que eu vou entrar aqui? Vamos ir, vamos ir. Vamos largar tudo na sua vida. Vamos ir. Se a gente morrer. Calma, 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 calma. Oh, os caras estão saindo. Boa, boa, boa. Vai, três, dois, um. Agrupa a minha espada. Não tira, Eric. Aí, eu peguei. Botei a pedra, bora. Eles estão com muita flecha, pô. Eles vão atirar na gente no ar e a gente vai sair voando. Deixa eu cobrar uma flecha aqui mesmo. Tá acabando uma flecha. Os caras que estão na ponta, eles. Bora, bora, bora. Vem, Eric. Bora, 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 bora. Fui, 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 fui. Vou combar, vou combar. Esse é o limite do filme. Vai, vai, vai. Peraí, pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. Pega, pega, pega. Por um, por um, por um. Ai, meu Deus do céu. Vai, tenta jogar, tenta jogar, tenta jogar. Eu buguei no bloco, buguei no bloco, buguei no bloco. Eu vou tentar. Matei um, matei um, matei um. Matei esse aqui, matei esse aqui. Matei esse aí, Eric. Morri, mano. Não vai matar ele, matei ele. Ele vai matar. Eu vou matar. Mata, mata, mata. Lagou, lagou. Caraca, Eric lagou aqui. Mata, Jotinha. Meu coração, eu morri. Vou matar ele na mão. Vou matar ele na mão. Vou matar ele na mão, Eric. Travou, travou, servidou. Travou, servidou. Eu vi que travou, servidou. Mano, como é isso? Meu Deus, servidou, travou, Jotinha. E agora, Eric? Vamos perder. Deu um bela ponta. É não, é não, é não, é não, é não. Vamos, 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 vai. Deu um bela. Deu uma mentira. Deu um bocado travado, Eric. Deu um bocado travado, Eric. Ele voltou, Eric. Ele voltou como? Servidou lagou, mano. Servidou lagou, mano. Servidou lagou, mano. Eu tinha derrubado ele. Eu vi. Eu tinha derrubado ele, servidou lagou. Eu tinha derrubado o servidou lagou. Eric, só tem eu no meio agora. Eu tinha derrubado o servidou lagou. Só tem eu no meio agora. E eu aqui no céu já tinha. Vai, Jotinha. Mata ele. Eu escorreguei. No final, o cara morre pro bloco. Ô, Eric. Alô? Voltou, voltou. Caraca, o servidou voltou, Eric. Ah, não. Eu morri e foi... Nossa, galera. Caraca. Mano, derrubei o cara. O servidou lagou. Travou. Tava morto. Ele tava morto. Não. Não, ele fica tristão. Fica tristão. Mas, galera, a gente pode deixar o gostado do vídeo. Gostou do seu like aí embaixo. Quer mais pro canal? O canal do Jotinha está no santo desse vídeo. Infelizmente. A vida é assim, né? Mas a gente perdeu o PVP antes. Não valeu pra passar, não, galera. Então é isso. Valeu. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Mas eu matei. Mais. Fui. Um beijo. Tchau.